Essa faxineira estava grávida apenas um dia, no dia seguinte ela deu à luz. Estranhamente, ela era virgem. Naquela mesma noite, a rainha também deu à luz. A história começou com a infertilidade da rainha. Ela e o rei eram um casal apaixonado, mas não importava o método que usassem, eles não podiam ter filhos. Então, entraram em contato com o mago. Vocês querem ter filhos? Para existir uma nova vida, outra vida precisa ser interrompida. O equilíbrio do mundo deve ser mantido. O mago ofereceu uma receita. Era preciso capturar o coração de um monstro marinho e mandar uma virgem cozinhá-lo, sem ninguém por perto. No dia seguinte, o rei se preparou para mergulhar no lago. Ele segurou uma lança e logo depois, encontrou o monstro adormecido no fundo do lago. Embora o monstro marinho fosse muitas vezes maior do que o rei, mas pelo bem da rainha e do país, ele usou sua lança para esfaquear o monstro na cabeça. Depois, o monstro foi derrubado, os soldados imediatamente tiraram o coração dele. Mas, infelizmente, durante a batalha, o rei também ficou gravemente ferido. Vendo o coração, ele faleceu pacificamente. Nesse momento, a rainha chegou, ela embrulhou o coração em um pano e depois saiu, deixando o rei ali. De volta ao palácio, a rainha encontrou uma virgem, deu-lhe o coração e mandou que o cozinhasse. Enquanto cozinhava, o coração do monstro exalava um sabor delicioso. De repente, ela sentiu calor, rapidamente desabotou a camisa e descobriu que sua barriga havia crescido. Depois que o ensopado de coração foi servido, a rainha o devorou. No dia seguinte, a rainha e a faxineira deram à luz ao mesmo tempo. Finalmente, a rainha conseguiu o desejo. A rainha não lamentou a morte do rei, pois agora ela só se importava com o bebê. Dezesseis anos se passaram, o bebê se tornou um príncipe bonito. Para a rainha, cada dia que passa é um dia feliz. Talvez por amor, ela sempre controlava o príncipe, fazendo-se sentir desconfortável. Só quando estava com o Jona, ele conseguiu sentir a verdadeira liberdade. Jona é o filho daquela faxineira, que tinha a mesma aparência do príncipe. Naquele dia, Jona entrou no palácio. Infelizmente, a rainha pensava que ele era seu filho, pedindo-lhe para colocar brincos nela. Depois, Jona encontrou Elias e contou a ele o que aconteceu. Elias de repente teve uma ideia. Eu me torno rei. Podemos nos revezar sendo rei. Infelizmente, esta conversa foi ouvida pela rainha. Isso irritou tanto a rainha que ela ameaçou Jona e o expulsou do país. No dia seguinte, para proteger sua mãe, Jona só poderia ir embora. Antes de deixar o reino, ele levou Elias a uma grande árvore, esfaqueou as raízes com uma faca e disse. Se as raízes saírem com água limpa, estou vivo. Se as raízes saírem com água suja, estou em perigo. Depois, Jona saiu do reino. Um dia, Elias fugiu do palácio e veio até a árvore de Jona. Neste momento, as raízes estavam escorrendo com água vermelha. Elias rapidamente foi para a casa de Jona, mas a família dele pensou que ele era Jona. Elijah não disse a verdade. Depois descobriu que Jonas havia desaparecido por cinco dias após entrar na floresta. Quanto à rainha, ela entrou na floresta para procurar Elias, ela chamou seu nome em desespero. Ela não sabia que Elias foi embora por causa de seu controle excessivo. Ao voltar do palácio, ele encontrou o mago mais uma vez. Ela pediu a ele para ajudar a encontrar seu filho. E o mago avisou que, devido ao seu forte controle sobre seu filho, ela pagaria um preço alto. A rainha não se importou, aceitando tudo. Depois, o mago a levou para um lugar. Neste momento, Elias encontrou Jona ferido em uma caverna. De repente, um monstro apareceu, atacou Jona. Felizmente, Elias o salvou a tempo. Eles se esconderam na caverna, mas o monstro os perseguiu. Para proteger seu amigo, Elias lutou com o monstro. Mas, estranhamente, o monstro parou de atacar. Aproveitando a chance, Elias esfaqueou o monstro com uma espada. Em seguida, os dois fugiram. Vendo Jonas reunido com sua família, Elias saiu silenciosamente. Neste ponto, o monstro voltou à sua forma de rainha. Os desejos malignos de seu coração a transformaram em um monstro que nem mesmo seu próprio filho reconhecia. O amor dos pais por seus filhos não deve ser muito pesado e controlador, porque eles não são objetos. Um dia, as crianças também sairão dos braços dos pais, como um pássaro que voa para longe do ninho. Pai, seu app de vídeos curtos.